Um projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados prevê que o cadastro ambiental rural poderá ser utilizado pelos produtores para apuração da área tributável a qual deve ser quitado o Imposto Territorial Rural, o ITR. O relator do projeto, o deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, explica o que muda no processo. Confira a entrevista. Passado na Comissão de Condições e Justiça, ele está, como ele veio do Senado, ele está pronto para ser executado. Sendo executado, nós definitivamente não temos mais que fazer o ADA, não temos mais que fazer o ato declaratório, o ato declaratório ambiental. E é um ato que também as pessoas, não, mas é só uma declaração, o pessoal pode omitir ou mentir sobre isto. E aí eu disse, o CAR também é. Então é o seguinte, a não veracidade dos dados deverá ser fruto de fiscalização quando a Receita não concordar com a tese. Mas hoje, com certeza, a única forma de fazer é o ato declaratório e, a meu juízo, é o mais acertado, porque a produção do ADA ou do CAR, ao final da história, é rigorosamente a mesma. Como o CAR já foi feito e é sobre ele que se trabalha para todas as finalidades necessárias de controle fiscal e fiscalização sanitária das propriedades, então vamos considerar o CAR como o eixo para se fazer todas as políticas. Agora, esse texto possibilita a redução do ITR de forma proporcional aos ganhos ambientais obtidos com a adoção de determinadas práticas. Explica para a gente melhor sobre esse incentivo tributário, deputado. Olha, está claramente que essa é uma questão que está na lei, mas a lei não vai regulamentar isto, porque precisa de regulamentação. Mas, por exemplo, se você faz preservação ambiental, o que significa dizer? Eu tenho que preservar 20% da minha área, mas eu preservo 25%. Tenho direito a 2% a menos de reduzir no ITR. Eu aproveitei, instalei energia eólica e fotovoltaica, energia criativa, saudável, para a energia do gasto da minha propriedade. Eu tenho direito a mais isso. Eu usei o bagaço da cana ou os produtos que eu utilizo para produzir energia. Eu usei parte de tudo que eu produzo para poder substituir o adubo químico por adubos orgânicos. Enfim, é um conjunto que estará numa relação de benefícios ambientais para a propriedade e para a sociedade que poderão se beneficiar, não ultrapassando a soma deles de 20% de benefício fiscal. Deputado, e o projeto, na verdade, ele é oriundo do Senado Federal, onde, inclusive, já foi aprovado. Por que o senhor optou em apresentar um substitutivo? Olha, a legislação, de modo geral, ela sempre tem possibilidade de melhorar. Nós precisamos perceber que, principalmente nas questões de propriedade do uso ambiental de solo, nós temos modificações que, até há pouco tempo, pareciam impossíveis pelos conceitos que a sociedade tinha, mas que agora são perfeitamente possíveis. Esse projeto foi relatado no Senado em 2015, nós estamos em 2021, portanto, faz seis anos. O que tivemos é que, quando chega na Câmara, em virtude dos senadores não ser 81 e 513, nós temos a opinião de muito mais parlamentares trabalhando sobre isso. Então, tem um conjunto enorme de projetos apensados. Tu utiliza aquele apensado que é normal e coloca no projeto. Para te colocar no projeto, tu tem que fazer um substitutivo que utilize o texto original produzido pelo Senado, mas que possa também utilizar parte de outro projeto que tu acha que qualifica o processo. Então, tem projetos que nós rejeitamos, pura e simplesmente porque ele não contribui, e tem projetos que nós aprovamos porque ele contribui. O aprovado vai para um substitutivo global e, por isso, é que modifica o projeto. Deputado, e no seu ponto de vista, o projeto, então, mantém a eficiência com menos burocracia? É mais ou menos por aí? É, não é meu ponto de vista, é a agricultura. A tecnologia tem que vir em benefício da agricultura e não para a dificuldade dele. Aliás, quando surgiu a grande revolução digital, a gente sempre esperava que essa grande solução viesse de um chão de fábrica, mas ela não veio, ela veio da roça. Quem mais usa tecnologia com absoluta eficiência é quem vem da roça. E só não está utilizando mais a pequena propriedade, a média propriedade, porque não tem acesso aos meios. Se ele tivesse acesso aos meios, ele usaria tudo. Então, é o seguinte, como é que eu vou trabalhar uma figura como é o crédito? O que é o crédito? O crédito é mesmo um cidadão com um bom chapéu sentado com um capote emprestando dinheiro para um cidadão com o chapéu rasgado? Não. O crédito é uma figura que está no meio. E por que o crédito é tão importante? Ora, porque ele amplia a base de financiamento para perspectiva de receita e investimentos futuros. Mas ele tem que ser o menor custo possível. O que é dar qualidade para o crédito? Se o risco for muito pequeno, então eu tenho um crédito muito barato. Se eu tiver um CAR absolutamente confiável, se tudo que tiver no CAR for verdade, nós criarmos um contrato de integridade nacional, o que vai ter é que vários modelos de financiamento vão estar disponíveis na porta do produtor sem que ele tenha que responder uma só pergunta. Esses dados já foram previamente informados. Ele não precisa andar em cartório carimbando papel. Ele não precisa fazer projetinho disso ou daquilo. Ele não precisa dizer que é isso ou aquele outro. Ele não precisa dizer quantos hectares tem. Todos os dados que ele precisa para fazer isso já estão disponíveis. O dinheiro está disponível na conta de um banco pelo preço que ele acha que deve pagar em tal tempo. A burocracia tem que ser tirada desse processo. O CAR é uma ferramenta, na minha visão, ainda possível de ser melhorada, mas ela é a mais perfeita que nós temos hoje para fazer essa utilização da tecnologia integral com absoluta confiabilidade.